Você pode falar comigo usando seus dedos. Pressione os botões de acordo com as instruções. Boa sorte! Vamos começar com o aquecimento. Qual das alternativas a seguir completa melhor a afirmativa? Da perspectiva de um estrangeiro, o Brasil é um país. Pressione 1 para pobre. Pressione 2 para onde se fala espanhol. Pressione 3 para cheio de pessoas sorridentes que estão sempre atrasadas, mas que sabem dançar.